Semana passada aqui na Arte Odonto nós falamos sobre o medo, sobre um assunto muito interessante das pessoas que têm medo de vir ao dentista. Nessa semana, o Dr. Tertuliano vai esclarecer um assunto muito importante que é a sua expectativa. O que você espera de um tratamento? O que é um tratamento 100% realizado e que você aprovou? Dr. Tertuliano, é um prazer estar aqui. Prazer muito pra estar aqui com vocês. Esse assunto é muito importante. Esclarecer pras pessoas o que é o 100% pra cada um. Exatamente. Foi muito bom o tema, é bem oportuno. Pelo seguinte, a primeira pergunta que a gente deve fazer, será que nós vamos generalizar um tratamento odontológico? Ou seja, um padrão pra todo mundo? Gente, isso não existe. Cada um tem uma boca. Isso não existe. Cada um tem um formato de rosto, cada um tem uma boca diferente, cada um tem uma dimensão vertical a ser respeitada. Então, gente, nós temos que trabalhar de acordo com o tipo do paciente. Não adianta eu fazer um trabalho bonito, espetacular, e de repente esse paciente apresenta um bruxismo violento e você vai provocar, vamos dizer assim, vai quebrar aquela prótese que você fez, aquela restauração. Quer dizer, de nada adiantou. Por quê? Porque você não viu o paciente como um todo. Então, isso é super importante. Às vezes a gente critica alguns profissionais, são poucos, muito poucos, né, que colocam vem aqui que nós vamos resolver o seu problema, né, seus problemas acabaram. Não tema, com o tertuliano não há problema. Foi Deus que mandou você aqui, gente. Isso é muito errado. Por quê? Porque existe, o paciente tem uma expectativa. Eu já tive caso de uma paciente que sentou na minha cadeira e puxou uma foto da Angelina Jolie. E ela queria ficar igual a Angelina Jolie. Ela estava mais para a Cida Almeida do que para a Angelina Jolie. Então, o que acontece? Eu não posso, né, eu tenho que conversar com essa paciente, claro, de uma maneira educada e mostrar que nós vamos ter que fazer um trabalho de acordo com o seu formato de rosto, de acordo com o seu formato de lábio. E é impossível a gente chegar numa situação como ela quer. E é comum acontecer isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sempre a nossa tentativa. Baseado em quê? Baseado em conhecimentos, tá? Porque eu tenho formatos de rosto quadrado, redondo, comprido, né? Então, isso vai ditar a norma estética, a própria arcada. Eu tenho que ver analisar o sorriso do paciente. Eu tenho que ver o tipo de sorriso. Às vezes tem pessoas que têm o sorriso gengivoso, que nós já conversamos sobre isso aqui, né? Que dá para se mexer, dá para se trabalhar. O que nós vamos usar? Nós vamos usar todo o nosso conhecimento para deixar o melhor possível. E isso o paciente pode ter certeza. Agora, a expectativa do paciente tem que ser quebrada em relação a isso. Quando uma situação dessa não acontece. Não adianta você dizer, não, vai ficar bonito, vai ficar legal. Vira um Frankenstein. Vira, exatamente. Então, nós temos aquela disposição de aqui na clínica, nós temos como praxe. Manter a identidade. Nós estamos na prova de um trabalho de prótese, por exemplo, que envolve a boca toda. Nós chamamos outros profissionais, às vezes as pessoas que acompanham esse paciente. E discutimos junto. E uma coisa muito importante. A presença do protético, a pessoa que executa os trabalhos em laboratório, junto. Porque essa pessoa, esse paciente, vai passar todos os desejos que ele tem para esse indivíduo. E ele vai formular, ele vai, vamos dizer assim, personalizar o trabalho. Às vezes não adianta você deixar tudo certinho. Às vezes um dentinho um pouquinho virado, uma quebradinha. Você consegue uma estética melhor. Em relação ao clareamento, às vezes tem pessoas que você olha que o clareamento ficou muito claro. Existe uma regra. Pessoas de cor têm os dentes mais escuros. Mais claros, desculpe. Uma pessoa de tês clara, uma senhora loira, por exemplo. Você não pode pôr muito branco. Você tem que quebrar. Então, tudo isso faz parte de conhecimento, dos estudos que nós tivemos. A estética, a noção de estética. A estética hoje está bombando. Nós temos assim. E você observa, por exemplo, tem determinados artistas que exageram. Aí fica aquela coisa que só vê a boca da pessoa. Não vamos dizer nomes, mas você vê que não está legal. Você vê que não foi legal. Que exageraram muito no comprimento do dente. A gente fica com aquele aspecto mais, parece um coelhinho. Às vezes, com aquilo aumentado. Algumas atrizes têm isso, fazem isso. Um ator que a gente vê, volta e meia em novelas também, mudou um trabalho. Porque não estava legal. Todo mundo estava vendo que não estava bom. Era comentário dentro da área odontológica que aquele trabalho não estava bom. Ele mudou. Ficou bom agora. Quem quer, não pode falar? Não. Fica chato. Fica chato. Mas são situações assim que essa expectativa tem que ser quebrada. Nós temos que discutir com o paciente. E aí vem outro detalhe. Tem vários macetes na vida. Por exemplo, quando você faz um trabalho de reabilitação, fala sempre para o paciente assim. Não vai perguntar opinião para aquela pessoa que sempre te critica, com aquela amiga que não gosta de você. Porque ela vai dizer que está feio. Então, isso aí são determinados cuidados que você tem para que o paciente não caia. Porque se ela vai numa pessoa que não gosta dela, ela vai olhar. Ela viu que ficou bonito. Vai ficar com inércio. E ficou feio. Ficou feio o teu trabalho. E o paciente vem reclamando que tem pessoas que não gostaram, que acharam aquilo muito artificial. Gente, provas nós fazemos tantas quantas forem necessárias. Eu sempre falo, às vezes até para os alunos lá. Vamos perder tempo na fase de prova. Eu brinco assim, que dá para deixar o dente até azul, se quiser. Claro, ninguém vai deixar o dente até azul. Mas é uma maneira dele. Então, o que acontece? Vamos perder tempo nessa fase para que chegue a um denominador comum. Porque, às vezes, o que é bonito para mim, não é bonito para você. Agora, nós temos que procurar um meio termo. É que a questão da estética bucal, doutor Tertuliano, tem uma coisa que é o que o senhor falou. Existe o conhecimento de vocês para melhorar aquilo que veio estragado, veio tortinho, não veio tão bonito, veio exagerado. Vocês podem amenizar, mas tem que estar de acordo com o rosto da pessoa. Claro, com o passar do tempo, o que acontece? A gente, com 38 anos de profissão, eu sempre digo para os alunos, como dizia minha avó, você tem que sempre conversar olhando no olho do paciente, da pessoa, da pessoa que você está conversando. Se você baixar, demonstra que é uma pessoa que não é muito boa de caráter. Mas o que acontece? O dentista tem um hábito. Metade do olho dele está no olho da pessoa e a outra metade está na boca, por força do hábito. Desde que o aluno comece a trabalhar, o paciente, isso vai ser dali para frente o resto da vida. Eles mesmos comentam, nossa, nós fomos na festa, a fulana estava lá com um dente assim, um dente assado, uma gengiva assim, uma gengiva assado. A gente passa a ver com um olhar muito crítico. É complicado, né? E aquela situação. Às vezes você olha uma pessoa que tem a boca bonita, o dente bonito, o nariz bonito, o olho bonito, mas o conjunto não é bonito. E você às vezes vê uma pessoa ao contrário, né? Que você vê que não tem a boca bonita, mas o conjunto funciona. Visagismo, isso na... Visagismo, que está muito em moda esse termo hoje, né? É um termo que a gente utiliza muito envolvendo todo o cabelo, sobrancelha... Conjunto da obra. Conjunto da obra, exatamente. Mas é um assunto muito interessante. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Dá para falar bastante. Eu acho que isso aqui é mais ou menos assim. As pessoas se atentarem. É, tomar cuidado. Vocês vejam que tem grandes profissionais em Curitiba, né? Mas vejam que a maioria não se preocupa em dizer... Não, vem aqui... Gente, são pessoas que sabem o que dizem. Por quê? Porque não é... Não adianta você dizer, nós vamos resolver o teu problema. E se eu não resolver? Se eu não atingir a expectativa daquele paciente? O que vai acontecer? É que não aparece ninguém reclamando tanto assim, né? É, é claro, você... Agora, aquilo que eu te falei, tem que ser um trabalho multidisciplinado. Tem que estar o plantético, tem que estar o teu outro colega do lado, vir aqui dar uma opinião, né? Porque várias opiniões... E a pessoa saber o que vai acontecer. Mas, tertuliano, hoje em dia a gente vê nos Estados Unidos muito pessoas que mudaram a cara, mudaram a identidade delas. Sim, claro. E perdeu a identidade e você vai fazer o quê? Depois de uma vez errado, feito errado, para arrumar erro, né? E ainda em prótese, em estética, tem assim... Começou errado, termina errado, né? Então, a gente tem que procurar... Olha, tem muita gente boa em Curitiba, muita gente que trabalha bem. Graças a Deus aqui nós temos pessoas capacitadas também, que trabalham com essa área de estética, né? Então, é um cuidado que o paciente também tem que ter. É aquela interação profissional com o paciente, né? É uma coisa que tem que existir, uma proximidade, uma certa intimidade que tem que ter para eu chegar e dizer para o paciente que aquilo não está legal. É uma coisa que, às vezes, a gente está fora do consultório e você vê que não está legal na boca do paciente, mas você fica constrangido de dizer. Você não sabe qual é a reação do paciente. Agora, aqui na cadeira é diferente, né? Embora nós temos aquela situação também. Paciente que senta, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado, eu quero que você faça assim. Às vezes eu brinco com o paciente, eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, eu sento aí no teu lugar, você senta aqui no meu banquinho e daí nós vamos conversar. Se você me procurou é porque eu sou profissional, eu vou te oferecer um trabalho. E, às vezes, o que você está querendo é impossível. É impossível. É isso que tem que ficar muito claro para que as pessoas não, depois de feito, acontece assim, pô, mas você como profissional deveria ter me dito. E isso aqui na arte odontologia não acontece porque o Tertuliano não deixa. Ele não, nada começa errado aqui. Aqui a gente começa da forma correta e por isso é importante que você conheça a arte odontologia. O telefone está no seu vídeo, está aí o endereço, entra no site, no Facebook, curta os programas anteriores, onde o doutor Tertuliano está toda semana dando dicas para você. Entre na página da arte odontologia, no Facebook da arte odontologia, está lá postados os vídeos, além do nosso Facebook do programa, tá bom? Um abraço para a semana que vem. Obrigado, Tertuliano. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção. A arte odontologia tem por objetivo a excelência. Contamos com profissionais capacitados, mestres, doutores e especialistas da área, trazendo especialmente tecnologia e inovação, sem deixar de lado a humanização e o cuidado de tornar cada paciente único. A arte odontologia oferece as principais especialidades para que nossos pacientes sejam atendidos com toda a comodidade e recursos que necessitam. Venha para a arte odontologia. Para nós, a felicidade começa como seu sorriso.